Olha só, gente, adolescentes são apreendidos tentando vender celular roubado no centro de Teresina. Eles fizeram assalto e o vídeo do assalto deles viralizou. E devido... Viralizou devido aos adolescentes, eles estarem aí fardados. Não se sabe se eles realmente estudavam naquela escola. Semana passada assaltaram lá na frente do Fontes Ibiapina o carro de uma professora e os caras estavam de farda do censo, entendeu? E esse aqui, um dos adolescentes estava cometendo o assalto com a moto da mãe dele. Ah, acaba aí. Vou te dizer, viu? É desse jeito, dessa forma e dessa maneira. Coloca no ar, por favor, meu amigo Alisson, vai. A prática de assalto à mão armada tem se tornado uma constante. Vídeos de câmeras de monitoramento mostram o exato momento em que uma dupla realiza assalto na capital. E as imagens facilitaram a chegada da polícia em pelo menos dois dos acusados. De posse de informações do Serviço de Inteligência do 9º Batalhão da Polícia Militar do Piauí, policiais da Força Tática comandados pelo Tenente Jean, conseguiram tirar de circulação dois menores que foram apreendidos por estarem realizando assaltos na região. E pasmem, utilizando fardamento escolar, o que chamou muito a atenção. Viralizou na internet alguns vídeos desses dois menores infratores que estariam realizando assaltos à mão armada por toda a Teresina, principalmente na Zona Norte. Imediatamente nosso serviço de inteligência entrou em ação e em poucas horas após o último assalto a gente conseguiu localizar esses dois infratores, a nossa força tática, apreender os dois menores e recuperamos a moto que eles estavam conduzindo e utilizando para realizar os assaltos. Ainda diligenciamos em alguns locais, como por exemplo, onde teria havido a venda daqueles celulares, que seria ali no shopping da cidade. A gente tem informações, inclusive, que foi vendida ali uma dessas peças, um dos celulares. Também diligenciamos onde provavelmente a pessoa que teria alugado a arma, porque as informações que eles nos deram é que eles conseguiram alugar a arma por 200 reais para realizarem esses assaltos. Mas, infelizmente, ainda estão as investigações ocorrendo, porque nós não localizamos esses outros infratores. Mas é questão de tempo, porque o nosso serviço de inteligência é muito eficaz e a gente vai conseguir chegar a esses outros executores. Agora, Coronel, com relação ao fardamento escolar que eles utilizavam, fizeram alguma checagem? Eles são realmente estudantes ou o fardamento era apenas uma tentativa de ludibriar o trabalho da polícia? Olha aí, esses dados também estão sendo levantados ainda. Agora, cabe à nossa Polícia Civil, que faz um belíssimo trabalho de investigação, ir até esse fato em especial. Mas o fato é que cada vez mais esses infratores se utilizam desses artifícios para enganar a polícia. São artifícios que os criminosos usam para nos enganar. Mas a polícia está sempre à frente também, pronta para intervir. Gente, infelizmente, a gente se depara com esse tipo de situação provocada por alguns adolescentes que poderiam realmente estar aí na escola, estudando, para ter um futuro melhor. E agora aí tem dois agravantes. Não tenho certeza se essa moto é da mãe deles, porém, são dois menores e a moto é de um maior. Entendeu? São dois menores e a moto é de um maior. Então, quem é a primeira pessoa a responder aí pelo crime, por um tipo de crime? Todo mundo sabe que se eu sou maior de idade, tenho um veículo e dou para um menor que não tem uma habilidade, não tem habilitação, não tem uma responsabilidade para estar com aquele veículo, se eu dou para ele, eu como maior estou assumindo aí uma responsabilidade. Entendeu? A arma era alugada. E se a moto também fosse alugada, alugou para um menor. Tem que ver aí todas as situações. E quem está saindo de casa para praticar esse tipo de crime aí está indo cada vez mais bonito, sabia? É de camisa manga comprida, é de sapato do bico fino, uma beca bacana. Entendeu? Uma farda de uma escola ou uma camisa do IBGE. Tem gente que arruma uma roupa de gari e vai fazer esse tipo de ação criminosa aí. Aí o outro lá, em um outro determinado lugar da cidade, comprou um celular roubado. Que na maioria das situações ele sabe que é roubado, ele tem a consciência que é roubado, mas ele quer lucrar em cima daquele roubo ali, o que pode ter custado uma vida em algumas situações. Criminoso do mesmo jeito. E a punição é branda, por isso que fica essa bola de neve. Ora sim senhor, vamos para frente que atrás vem gente.